Jogadores do Barcelona visitaram o Muro das Lamentações. Astros como Neymar e Messi colocaram Kippah, rezaram e escreveram seus desejos em um pedaço de papel, seguindo a tradição do local. A delegação seguiu ainda para a residência oficial do presidente Israel, Shimon Peres, onde encontraram o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Milhares de fãs israelenses estiveram no local e viram seus ídolos de perto. O Kolel Zugot organizou um encontro para jovens casais da comunidade judaica. O Kolel Zugot foi criado recentemente e todo mês é realizado um encontro na residência dos participantes. No último encontro, os jovens formularam perguntas que foram respondidas pelos rabinos presentes. Podem participar do projeto Casais de Namorados ou Já Casados. O projeto Quiruve da Tijuca reiniciou suas atividades com um churrasco para os jovens da comunidade. O evento, realizado no último dia 4 de agosto, ainda contou com partidas de futebol e cerca de 100 jovens prestigiaram o churrasco. O Quiruve da Tijuca promove aulas semanais realizadas no Clube Monte Sinai. A obra de Richard Wagner foi tema de um debate na sala de vídeo da ASA. O debate se concentrou nas ideias antissemitas de Wagner e na cooptação de seu repertório pelo regime nazista na Alemanha. E aí Tchau, tchau.